Coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada na minha vara Opa! Bota um DVDzinho aqui de manhã de La Fúria, pá O cara já tem que acordar com a vibe lá em cima, tá ligado? Será que você já me esqueceu? Será que o culpado fui eu? Será que não tem mais jeito? Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Acorda de manhã sofrendo A gente deixa o coração se arriscar Essa peca, ela tira pra na check, pra botar na boca Ela tira pra na boca, pra botar na check Ela tira pra na check, pra botar na boca Ai, quem vê nessa peca Ela tira pra na check, pra botar na boca Ela tira pra na boca, pra botar na check Ela tira pra na... Ai, manda lá, manda lá, S.O É o BN, caralho É, manda lá, manda lá Viam assistir um DVDzinho de Super Choque, pai Tamo junto Distribuição Unite Columbia Pictures Television Versão Brasileira É bateria, é bateria, é bateria, é bateria É, Bert Richards Ah, rapaz É o barzinho Seven Seeds Everybody E agora a galera Tirando o pé do chão e suando a camisa É só o filé Ao vivo pra vocês A minha CD O moral de Santana Sabote A armadilha E os rubis da princesa Viaje Nesta emoção Eu Estou feliz demais Por ter te encontrei Desde quando eu te vi Eu me apaixonei Me diz o que fazer Eu faço o que for Pra ganhar você